Hora de love it aqui no programa Essa loja assim, ó gente, que eu confesso pra vocês Que desmancha o meu coração Porque eu sou apaixonada por tudo que tem aqui Eu acho essa loja um charme E hoje, ó, eu vou mostrar pra vocês duas paredes Incríveis E que já estão assim, bem nessa vibe de Primovera Verão Olhem o que é essa parede aqui, toda em preto e branco Pra gente fazer composições em casa Às vezes até com a louça que a gente já tem Então as meninas aqui, elas dão muitas ideias De como a gente fazer uma ambientação bacana Então aqui tem desde a cestaria, ó Em preto e branco, ferro, bandejas interessantes Essa loja aqui, ela é perfeita pra quando a gente quer dar um presente diferenciado Olha isso aqui, gente, que coisa linda pra compor uma mesa Aqui, ó, desde o Bajur Olha aqui, olha que é esse cesto aqui Que incrível Então é impossível a gente não deixar a casa charmosa Com esses produtos aqui da Lovit, não é? Olha aqui Isso aqui é uma luminária Tá? Olha que é essa bandeja aqui Dá pra botar docinhos Dá pra colocar como as gurias colocaram aqui Tu montar uma mesa, colocar os pratinhos de sobremesa Enfim, são muitas combinações diferentes Olha que é esse carrinho Não, e eu amo, gente, essas pencas aqui, ó, de corações Que eu acho que tem todo um significado, né? A gente pode comprar eles separados pra colocar num móvel Pra pendurar numa porta E faz toda a diferença Agora, o que dizer dessa parede chiquérrima aqui Super elegante em azul marinho Gente, olhem o que são os ferros em azul marinho Eu adorei isto aqui, ó E olha aqui, olha aqui, ó Mais uma vez o coração que eu falei pra vocês Isso aqui é muito chique, né? Muito chique E o que são as louças? E as composições em olho grego? Olha aqui, ó O que é essa coleção aqui em olho grego? Todo mundo sabe Que o olho grego significa proteção Então, não custa, né? Uma proteção a mais Olha aqui O que são os jogos americanos em macramê Que são maravilhosos Eu até já colocaria na parede Porque eu acho um charme Ó, tudo em marinho, ó Olha aqui os porta guardanapos Esse banquinho aqui Tipo uma mesinha Eu acho ele muito bonitinho Enfim Como vocês viram Essas duas paredes Preto e branco e amarinho Estão já arrasadas, né? E só aqui a gente já vê mil opções Mas tem, ó Todas as cores que vocês podem imaginar Com peças super diferentes Nessa loja aqui Que, pra mim Eu acho que quem não conhece a Lovit Não conhece Porto Alegre Porque é uma loja incrível Super diferenciada Que nós temos aqui em Porto Alegre E que além da loja, ó Tem um café maravilhoso lá atrás Com brunch incrível Com coisinhas gostosas Para o lanche Então aqui o passeio é completo A Lovit fica na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro E nós criamos vocês aqui E aí E aí E aí E aí